Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Vem cá, quantas vezes você já foi nessas redes de supermercados grandes ou então lojas de brinquedo e já viu esses mini helicópteros aqui bonitinho, ficou morrendo de vontade de comprar um, mas ficou com dó de dar 150, 200, 250 reais numa maquininha levezinha dessa daqui, sem saber se ela voa direito, se ela é resistente, se ela é fácil de voar. Então se liga na coluna drone hoje que nós vamos mostrar para você o Protocol Aviator, uma maquininha bem bacana, resistente, fácil de pilotar, que você vai gostar muito. E não vai gastar muito não. Se liga na coluna. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone, moçada, quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui junto com a gente, dando o prestígio aqui da visualização desse vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado para você que já é inscrito aqui na coluna, muito obrigado para você que deixa o seu like também, muito obrigado por essa parceria. Moçada, também agradeço de coração mesmo, porque nesse período aí, como eu já falei no vídeo anterior, naquele comunicadinho rápido, eu precisei fazer um treinamento, tá? E era um pouquinho puxado, bastante coisa para estudar, não deu para eu me dedicar aqui aos vídeos, tá bom? Mas agora está mais tranquilo. Então, reiniciando aí o ano com os nossos reviews, com os nossos vídeos aqui na coluna drone, recebo bastante coisa aqui das lojas, então vale muito a pena você estar junto com a gente aqui durante todo esse ano, aqui na coluna drone. Então, se você não é inscrito aqui na coluna, por favor, se inscreva aqui. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Moçada, durante a minha estada aí, durante o treinamento que eu fiz lá fora, eu vi aqui, andei procurando, pesquisando alguns drones, né? Eu estava em uma região um pouco afastada dos centros comerciais, onde vende esse tipo de equipamento, né? Drones e etc. Mas achei muito bacana esse helicópterozinho aqui da Protocol, tá? Esse helicóptero, eu achei ele não é vendido aqui no Brasil, tá? Você pode até comercializar, solicitar, né? Fazer a compra em sites específicos, mas essa marca aqui, a Protocol, ela é uma marca americana, que vende drones e tudo mais. Inclusive, o meu primeiro drone foi da Protocol. E, ó, muito, muito bom. Uma excelente qualidade. Tá bom, moçada? Esse drone aqui, eu achei na Best Buy, tá? Lá em New Jersey. E resolvi trazer aqui para vocês, porque ele, embora seja um drone que não seja fácil de encontrar aqui no Brasil, ou melhor, um helicóptero que não seja fácil de encontrar no Brasil, mas é um helicópterozinho muito semelhante a esses que a gente encontra no Extra aqui no Brasil, né? No Extra, na ReRap. Você vai em shopping, você encontra muito dessas maquininhas aqui por preços bastante interessantes, tá? Então, por isso, eu trouxe aqui para mostrar aqui para vocês, porque tem muita gente mesmo, pessoal, que tem vontade de comprar o seu primeiro helicópterozinho, entrar nessa área também, e fica com receio, né? Porque acha que ele voa muito bem, que fica girando igual aqueles primeiros helicópterozinhos que a gente via, que vinha da China no começo, né? Hoje em dia, esses bichinhos aqui, olha, tem uma estabilidade muito boa, muito interessante, que vale a pena a gente estar conhecendo, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A partir desse mês, né? Se não me engano, em fevereiro, março, alguma coisa assim, a Amazon vai começar a comercializar também aqui no Brasil, da mesma maneira que Banggood, Gearbest e tal, vai facilitar para quem quiser também conhecer os produtos da Protocol, tá? Assim que eu entrar no mercado, a Amazon entrar no mercado e a gente conseguir fazer a solicitação desse tipo de maquininha aqui, eu também deixo no link na descrição aqui do vídeo também, tá bom, moçada? Bom, moçadinha, é o seguinte, ó, ele vem nessa caixa, como a grande maioria também dos outros helicópterozinhos que a gente compra no mercado e tudo mais, tá? Esse helicópterozinho aqui, ele tem, ele tem, vem com controle remoto, tá? Que eu vou mostrar já já para vocês, e ele tem uma característica interessante, tá? Eu já tive vários outros helicópterozinhos pequenos, tá? É a primeira vez que eu adquiro um com, com dois, vamos dizer assim, dois rotores, tá? Eu não sei muito, não manjo muito de helicóptero, né? O assunto é mais avião, mas tem dois rotores, né? E um contrapeso, né? Um balanceador, tá? É a primeira vez que eu adquiro um helicóptero com essa característica aqui. Os outros que eu tive, ele era como se fosse um helicóptero mesmo, assim, com um rotor só, tá bom? Com duas pás, beleza? Bom, vem nessa caixinha bem resistente, tá? Mais uma vez, lembrando que eu adquiri lá na Best Buy, lá de New Jersey. Deixa eu abrir aqui, fazer um unboxing rapidinho aqui. E aí, ó, ele vem aqui. Os manuaiszinhos, tá? Uma instrução, um manual de instruções, tá? Vamos ver o que mais. Vem aqui. Eu não soltei ele, não tirei ele, né? Eu não tive tempo lá durante a viagem. Mas, vamos ver o que vem aqui. Vem aqui o drone, o helicóptero. Quando vocês ouvirem o drone, vocês relevem, tá, moçada? É, o helicóptero. O que tem aqui dentro? Nós temos aqui uma screwdriver, né? Uma... E uma hélice, tá? Essa hélicezinha aqui é pro rotor de cauda, beleza? E aqui nós temos... Vamos abrir... Deixa eu ver se tiver... Esse tomate esteja aberto. Aqui, ó. Vou abrir desse lado. Nós temos aqui o controle remoto, tá bom? Já de cara, vi aqui que o controle remoto, ele é... Funciona em infravermelho, né? Não é Wi-Fi. Provavelmente infravermelho, beleza? E o helicópterozinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E o helicópterozinho por si só, tá? Ele vem preso aqui na base, tá? Eu vou tirar ele aqui e já mostro aqui pra vocês. Só um minutinho. Bom, moçada, já tirei aqui, tá? É só uma fita adesiva muito forte, né? Por sinal, que prende o helicópterozinho aqui embaixo. E aqui está o nosso protocolo Aviator. Muito bonitinho. Um design bem bacana. Achei as cores bem legais. Tem outras cores lá, azul, vermelho, mas eu quis esse... Escolhi esse meio amarelado aqui, verde lima, alguma coisa assim, né? Muito bonitinho. Ele é muito semelhante, muito semelhante mesmo aos outros que eu já tive. Em relação a tamanho e tudo mais, né? A diferença é que nesse caso aqui ele tem dois motores, né? Rotores principais. Mas é muito parecido com aqueles que você encontra muito, muito facilmente aí no Walmart, no Extra, no Carrefour, na Reap, né? Em qualquer loja aí de brinquedo você encontra, tá? Bem legalzinho mesmo. Bom, moçada, ele me parece um alumínio, né? Ou então o corpo dele de alumínio, né? Semelhante ao alumínio. Ou é só pintado, né? Mas parece alumínio, tá? Temos aqui os parafusos. E o canopizinho dele de plástico, tá? Aqui nós temos um LED. Na parte da frente nós temos um LED. Vou dar um zoom aqui, um foco, tá? E ele tem ele equipado com uma bateria, tá? Uma bateria de 100 mAh de 1S. Que tá na parte da frente aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não dá pra mostrar, tá? Ele tem uma bateria de 1S, né? De 100 mAh. Que permite um fly time aí de 6 minutos, tá? Tá bom pelo tamanhinho do helicópterozinho. Aqui nós temos o botão de liga-desliga. Ele vai ficar funcionando. Só tem um flashzinho só. Aqui na frente. Então você tem o botão de liga-desliga. Aqui embaixo você tem o botão... O local onde você vai fazer a recarga da bateria. Já já vou mostrar como é que você vai fazer isso. Tá bom? Aqui nós temos uma bladezinha aqui no rotor de cauda. Só uma bladezinha. Muito parecido mesmo com todos esses outros que a gente vê por aí, tá? São quatro... Quatro... Paz, né? Aqui no rotor principal. E temos esse contrabalanceamento aqui. Beleza? Como é que funciona o voo desse helicópterozinho aqui? Que ele é diferente, né? A gente... Como eu já falei, os meus... Outros helicópteros que eu já tive, ele só tinha um rotor só. Um principal, né? Um rotor só. Então esse aqui é um pouco diferente. Por quê? Ele tem aqui um eixo, vamos dizer assim, um eixo concêntrico, né? Nós temos a engrenagem dele aqui, tá? Que não vem a mais pra você trocar. E aí você tem um eixo aqui. Esse rotor aqui, ele gira no sentido... Deixa eu ver... No sentido anti-horário, tá? Esse aqui. O de cima, já... Ele gira no sentido horário, né? Então ele é o diferente... Ele tem essa diferença. Então ele fica sempre estabilizado, né? Ele tem giro, tá? Igual um drone. Tem um giro igual um drone. Que permite ajudar ele aí a ficar estabilizado no céu. Ele fica bem paradinho mesmo. Bem bacana mesmo. Gostei. Já já nós vamos ver as imagens do voo que eu fiz aqui na sala. E tem esse balanceamentozinho... Esse... Esse... Pzinho aqui pra balancear. Tá bom? Como é que ele vai pra frente? Através do rotor de cauda. Esse rotor de cauda, ele tá apontado pra cima. Aqui, ó. A hélice pra cima aqui. E aí ele desestabiliza o helicóptero no seu... No eixo aqui. Então, quando você quer ir pra frente, você move o stick lá no controle. Ele... Esse motorzinho, ele começa a girar. E o helicóptero se move pra frente. Pra trás, ele gira ao sentido inverso. E aí ele vai pra trás. Pra virar, é meio diferente, né? Porque ele não tem comando de all, né? Aqui no controle remoto, né? Ele só dá pra cima e pra baixo aqui, ó. Ele não vai pros lados, igual um drone. Então, pra poder movimentar ele no seu eixo aqui, você... Você gira aqui a alavanquinha pra direita ou esquerda. E aí, o rotor superior, ele vai reduzir a rotação ou aumentar. Essa redução ou diminuição de rotação entre os rotores aqui, faz com que o helicóptero gire, tá? No seu eixo vertical, tá certo? Muito fácil, muito... A base, muito simples, né? O princípio de funcionamento desse helicóptero. Mas bem bacaninha também, tá bom? Esse aqui é o controle remoto aqui do nosso protocolo Aviator. É um controle bem simples, tá? Vem esse cardzinho aqui com instruções falando aí do perigo que você pode ocasionar a outras pessoas e propriedades e tudo mais. É um controle bastante simples, de um material bem simples também, né? Aqueles plásticos estilo Celtinha. Uma boa empunhadura, lembra controles de videogames. Esse controle remoto tem aqui, do lado esquerdo, a potência, né? Aqui você tem a potência do seu helicóptero. E nesse caso aqui, ele não tem YOL, tá? Ele não tem aquele comando... Deixa eu pegar aqui o nosso helicópterozinho. Você não consegue controlar o YOL dele, tá? Através aqui do botão esquerdo. Você só vai conseguir controlar no botão direito, tá? Que seria o bank, né? Que seria a curva. Aí sim você consegue fazer com que o helicóptero gire em torno do eixo vertical, tá bom? Então aqui é apenas a potência. O que vai mudar um pouquinho aí a característica de pilotagem. Se você considerar, por exemplo, drones, né? Que é onde você consegue girar, através do lado esquerdo, você consegue girar o drone no seu eixo vertical, tá bom? Aqui nós temos pra frente, pra trás, esquerda e direita, tá? Lembrando que esquerda e direita não é bank, sim, giro, tá bom? Aqui nós temos o botãozinho de liga e desliga. Esse botão aqui é pra você aumentar as velocidades ou sensibilidade do seu helicópterozinho. E aqui são trins. Trins pra esquerda e trim pra direita, tá? Somente isso. Você não tem controle de trim pra frente e pra trás. Aqui em cima não tem botões, né? Só apenas um local aqui pra poder fazer o apoio dos dedos. Aqui atrás nós temos quatro baterias, tá? Ou melhor, quatro pilhas, né? Do tipo AA. Por que são tantas baterias assim, nesse caso, nesse controle remoto? Porque é o seguinte, moçada. Você consegue... Você carrega o seu helicópterozinho através, aqui embaixo, ó. Tem um esqueminha aqui que você puxa e você tem um cabo pra você carregar o seu helicópterozinho, tá? Então você vai plugar esse cabinho aqui nessa parte inferior aqui, ó. Deixa eu ver se dá o foco aqui. Nessa entradinha aqui. Você vai conectar ele aqui e vai ligar o seu controle remoto, tá? Então você tem que pegar ele aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui. É só plugar ele aqui, como eu tô fazendo aqui. Deixa ele tombadinho assim, mais ou menos tombado. E aí você liga o seu rádio controle. É que ele já tá carregado aqui, tá? Que eu já fiz a carga previamente. Mas quando você vai fazer a carga, ele fica vermelho, tá? Piscando vermelho, indicando que tá sendo carregado. Nesse caso desse helicópterozinho aqui, essa luzinha vermelha, ela fica acesa durante uns 10 minutinhos e apaga. Porém, não significa que ele está carregado, tá moçada? É um erroinho aí que deve ter. Porque é o seguinte, a carga dessa bateria aqui de 3.7 volts de 100 miliamperes, ela demora mais ou menos aí, usando aqui o controle remoto, uma hora, ou seja, 60 minutos pra você fazer a carga completa dessa bateria, tá? Então, mesmo que ele fique azulzinho aqui, é melhor que você controle por tempo mesmo a carga da sua bateria, tá bom? E pra poder fazer essa carga, o rádio controle tem que estar ligado, tá? Por isso que ele exige tantas pilhas aí pra poder fazer a carga, tá bom? Então, você tem uma hora de carga pra aproximadamente 6 minutos de voo, tá certo? Bom, voltando aqui, o helicópterozinho, é só você colocar novamente aqui, ó, aqui do espaçozinho, enfoco, enfoco, aí. É só colocar aqui dentro, ele fica... Isso é legal porque você pode, é, você não precisa procurar nenhum cabo, nenhum computador, alguma coisa SP, assim, pra você fazer a carga do seu helicóptero. O ruim é que a bateria vai muito rápido, né? As pilhas vão muito, vão, acabam muito, muito rápido, né? A força, a voltagem das pilhas, tá? Aqui vem um parafusinho, tá bom? Uma coisa que é muito ruinzinha nesse caso aqui, moçada, é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui que ele é um pouco diferente, né? Deixa eu enfoco, aí. Tá vendo esses três LEDs aqui? Eles, esse controle remoto, ele se comunica com o seu helicóptero por infravermelho, tá? E é semelhante ao infravermelho aí de um controle remoto da sua TV, do seu rádio, etc. Isso é ruim por quê? Porque se, por exemplo, tiver um dia sem nuvem, ou melhor, sem vento, né? Tá bem tranquilo, e você quiser voar fora, né, no ambiente com incidência de sol, por exemplo, ele não vai responder, ele não vai comandar, tá? Por causa dessa característica aqui do controle, tá? Não é 2.4 GHz, como ocorre em drones, na maioria dos drones, né? Então você tem que realmente estar num ambiente indoor pra poder funcionar direitinho, tá? Como é que você vai fazer o Bind? Você vai carregar a bateria, colocou as pilhas, ligou aqui o botãozinho de liga, né? E aqui, ó, tem um on-off, ligou aqui, ele vai piscar, aí é o seguinte, ó, pra cima, pra baixo, e aí a próxima, ó, ele já tá voando, tá certo? Mais uma vez, vou lembrar vocês, tá? A característica de pilotagem desse helicópterozinho, ele é bem, ele é diferente, um pouquinho diferente aí, em relação a drones, né? Ou seja, você quiser, por exemplo, fazer com que ele volte assim, né? Vindo aqui na posição de 4 horas, mais ou menos, de ré, você não consegue, né? Porque você vai ter que girar a proa do seu helicóptero pra poder vir, tá bom? Aqui tá o ledzinho. Ah, outra coisa, quando começar a piscar aqui o led, significa que tá na hora de você pousar o seu mini helicóptero. Belezinha, então, moçada, é bem simples mesmo o nosso helicópterozinho aqui da protocolo. Ah, deixa eu só mostrar aqui pra vocês também. Bem também, claro, eu esqueci de avisar, vem aqui o manual de instruções. O manual de instruções tá todo em inglês, tá bom? É um manual simples, objetivo, prático, sem novidade alguma, tá? Vai mostrar aqui pra vocês como você operar o seu brinquedinho, etc, etc, tá bom? Ah, aí é legal pra você sempre tá lendo o manual. Eu recomendo muito a leitura de manuais. Beleza, então? Bom, agora vamos fazer aqui um voozinho aqui na sala e ver aí as características de voo do nosso protocolo Aviator pra vocês hoje aqui na coluna drone. Bom, o nosso helicópterozinho tá aqui embaixo, tá? Aqui não é um ambiente muito bom, né? Pra você voar, afinal de contas, tem muito obstáculo. A sala é pequena, mas é o que tem pra hoje, tá bom? Então, tá lá. Já fiz aqui o bind aqui do nosso controle remoto, tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ah, uma outra coisa que eu preciso falar. Toda vez que vocês forem voar com esse helicóptero, caso ele vá para trás de você, você tem que apontar fisicamente o controle remoto para o seu helicóptero, tá? Porque se você não apontar, se ele for para trás, você perde o sinal dele também, tá bom? Ó, decolando. Deixa eu trazer ele para cá um pouquinho. Ele até vem de ré, tá, moçada? Só que não é muito preciso, igual a gente está acostumado em drones, etc. Ele é bem... Ele é bem estável, ó. Tá vendo, ó? Tá vindo certinho, tá? E só tem essa característica mesmo, tá, moçada? Se você quiser, por exemplo, fazer uma curva com ele, você tem que girar o helicóptero. Você não consegue fazer a movimentação no eixo vertical como você faz num drone, tá? Mas é legalzinho, tá? No começo você estranha, tá? Por o fato de que você está... Você não consegue movimentar aqui o YOL, né? Que é o lado esquerdo. Deixa eu trazer ele para cá. Trazer ele bem pertinho aqui da câmera. Eu já estava voando com ele aqui. Acho que vai dar uns 4 minutinhos de voo. Mas é só para vocês verem o quão ele é estável, tá? Opa! Sobe. Deixa eu trazer ele de novo aqui, ó. E assim, como o motorzinho atrás, ele só funciona, né? Ele só gira. Ele gira para sentido horário e sentido outro horário, tá? E ele só vai girar apenas para desequilibrar o helicóptero e o helicóptero voar, tá? Ou seja, se movimentar para frente ou para trás. Tá vendo, ó? É meio complicado aqui voar olhando aqui para a câmera, mas... É bem estável, moçada. Gostei muito da estabilidade dele, tá? Pelo tamanho dele, né? Pela simplicidade desse helicópterozinho. Olha lá. Vamos ver de ré aqui, ó. Vamos ver se consegui vir de ré. Tem que ficar controlando aqui, ó. É muito legal. Olha lá. Vamos girar aqui no eixo. Muito fácil de pilotar, pessoal. Gostei muito porque... Eu já tive outros helicópterozinhos pequenos assim. E esse aqui foi um dos mais estáveis que eu já tive, tá? Eu já tive esses que a gente vê no site da GearBest, da Banggood. E esse aqui é bem estável mesmo, tá? Gostei muito mesmo. Olha lá. E aquela técnica que a gente faz no drone, moçada, de você... Quando o helicóptero está de frente para você, né? Ela ocorre aqui também, tá? É, moçada. A bateria já está acabando mesmo, tá? Porque eu já estava voando com ele antes de fazer o vídeo aqui para vocês. Mas, olha, eu gostei muito desse helicópterozinho, moçada. Muito estável. Muito bacana mesmo, tá? Semelhante aí outros que eu já tive, como eu já estava falando para vocês. Muito fácil de voar, pessoal. Muito mesmo. Gostei bastante desse helicópterozinho. É uma pena que é difícil de achar ele aqui no Brasil, né? Esse é o da Protocol, né? Mas tem vários e vários outros aí no site da Banggood, da GearBest e tudo mais, né? Olha, a bateria já está acabando, porque eu já estou dando mais de 70% de potência para manter ele parado. Vem para cá, vem aqui. Olha que legal. Muito bacaninha, tá, moçada? Olha lá, já está começando a piscar. Eu vou pousar ele. Pousar ele é tão simples quanto um drone, tá? Bem facinho. Chegou, encostou. Legal. Bom, moçada, o que eu posso dizer então? Muito fácil de voar. Extremamente simples. Facílimo de voar. Gostei muito aqui do nosso Aviator da Protocol. Como eu falei agora há pouco, é difícil de comprar ele. Afinal de contas, eu comprei esse aqui quando eu estava fora do país. Eu vou ver se eu deixo ele também, esse modelo aqui, essa unidade aqui à venda. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Para você ver aí se eu deixo aí para vender esse aqui, porque eu gostei bastante dele. Ou então, eu também vou deixar aqui os links de alguns outros que eu já tive, tá? Que são bastante semelhantes à qualidade de voo, bastante semelhante a esse aqui. Legal, então? Então, dá uma olhadinha aqui no vídeo, na descrição do vídeo, que vocês vão ver mais opções semelhantes a essa daqui. E muito, muito barata mesmo, tá? E de boa qualidade de voo. Certinho, então, pessoal. Lembrando você, tá? Pessoal, se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva na coluna drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês. E nesse ano tem bastante coisa bacana. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, pessoal. Aí, por mesmo durante esse tempo que eu precisei dar um pause aqui nos vídeos, a coluna drone cresceu bastante. Muito obrigado de verdade para vocês, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, fica o nosso convite. Deixa aqui nos comentários o que você achou do helicóptero, ou então outras opções, ou qualquer outra pergunta que você quiser fazer sobre drones, especialmente para iniciantes, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.